Essa meditação consiste no envio de energia Reiki à distância. Eu sou Eliane e juntos, eu e você, damos a intenção de conexão com o universo para harmonização, limpeza e sintonização. Essa meditação se chama Luz e Sombras e seu propósito é trazer essa sintonia no seu inconsciente. Então vamos nos preparar para essa sessão realizando algumas respirações profundas para a sincronização da consciência superior. Então respire lentamente, silencie a mente. Vá relaxando todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Em cada nova respiração, sinta a energia fluir. Faça uma inspiração longa, onde você expanda o seu tórax e abdômen. E expire bem devagar, soltando o ar pelas narinas e relaxando cada músculo e tensão. Oh, oh, oh oh. Oh, oh oh. Amém. Damos a permissão para que a energia reiki, a qual simboliza a energia do universo, trabalhe no seu campo energético e inconsciente para a elevação da sua vibração e remova as resistências em aceitar o nosso propósito. Amém. Música Nossa intenção com essa meditação é canalizar ajuda e apoio espiritual dos seus guias, dos seus mentores, dos seres de luz e da família de alma para suporte. Será emanado energias elevadas para que você expresse em harmonia e equilíbrio a lida com as suas sombras e padrões que é suposto você reconhecer, acolher e liberar nesse momento atual. Assim como para que você vibre em estado de amor e paz os seus processos de transformações, de cura, de nova visão, de despertar e ascensão mental, emocional, energética, espiritual e material. Intencionamos que seja espontâneo, fluido, que traga paz e alegria. Damos a intenção para a expansão da sua capacidade de sentir esse apoio nas dimensões sutis, já que a espiritualidade, o universo e os amparadores sempre estão ali mandando luz e apontando caminhos. Intencionamos a limpeza da ideia de estarmos sozinhos, desamparados, muitas vezes em negação e vitimando as situações relacionadas às sombras que estão evidentes, como também a remoção das resistências em olhar para nós e nos abrir a transformações e ancorar novos níveis de consciência, a limpeza da visão negativa e dos julgamentos do ego acerca do conceito luz e sombras, visto que todos somos luz e sombras e estamos aqui para expressá-la em harmonia. Também intencionamos com essa meditação a abertura para receber sinais, habilidades, ferramentas e conhecimentos do universo que nos ajudem nessa expansão. Intencionamos a sintonia de aumentar a sua capacidade de ancorar a sua luz aqui nessa dimensão. Agora que decretamos a nossa intenção, imagine uma luz branca com a textura de uma fumaça. Ela envolve todo o seu corpo na superfície onde você está deitado. Ela envolve a sua cabeça e desce em direção aos seus pés. Te cobrindo totalmente. Essa luz simboliza a energia reiki, a energia do universo que atuará para o cumprimento do propósito dessa meditação. Você deve apenas ficar em silêncio, se conectando à sua respiração e se entregar a esse momento. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 corpo. Enquanto você se prepara para despertar, comece a sentir as suas mãos, os seus pés, a sentir os seus braços e pernas. Vá respirando mais forte, com mais atenção, devagar, vá abrindo seus olhos, faça uma inspiração abdominal longa e solte o ar pelas narinas, sem pressa. Sinta a energia que essa prática meditativa te trouxe. E nesse momento, eu e você agradecemos ao universo por essa sintonização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho